Oi gente, eu sou a Jota e hoje vim trazer pra vocês aqui uma novidade muito bacana galera A skin do Free Fire Hypado está chegando pra gente aqui E temos algumas, algumas novidades, algumas coisinhas incríveis sendo lançadas pra gente Inclusive o evento Redenção 2, eu vou trazer um vídeo hoje de tarde sobre isso, tá bom galera? Exatamente, e aí a gente vai poder ver tudo isso aí que tá disponível E vamos falar também sobre esse Free Fire, a skin Hypado, que vai estar disponível nos próximos dias Tá, e eu vou te ensinar como que você vai pegar ela, o que que você vai precisar, como que vai funcionar e tudo mais Tá bom galera? Então antes de tudo, é claro, deixa muito like, inclusive ó, calma, calma, calma Deixa um tapão nesse like e se inscreve no canal, ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo São vídeos todo santo dia que eu posto, são dois inclusive, trazendo notícias, novidades, dicas e curiosidades pra vocês Tá galera? Então faça parte, beleza? E clica no comentário fixado ou no link da descrição É onde eu deixo as minhas principais dicas pra vocês pegarem diamantes sem gastar nada no seu bolso Inclusive assiste esse vídeo até o final, porque até o final eu vou te dar uma dica muito bacana Pra você pegar alguns diamantes sem gastar nada também, tá bom? E é claro, você pode e deve me seguir no meu Instagram, tá galera? Ele sempre aparece aqui, qual que é o meu user e tudo mais pra você me seguir Porém, hoje eu vou postar uma foto e eu vou estar deixando o link dela aí na descrição Com o link do meu Instagram, é óbvio né? E aí vocês vão lá, curtem minha foto e aproveita e me segue também, tá bom galera? E aproveita e faça parte acompanhando meus stories, porque é onde eu mando diamantes e tudo mais E se vocês acompanham meu perfil lá, vocês vão ver que eu botei um Melhores Momentos escrito diamantes Que é onde eu mostro a galera que eu já mandei diamantes e tudo mais nos últimos dias aí Cola comigo meu pai, bom galera é o seguinte, vamos falar sobre as novidades de hoje Tá galera, vamos começar falando sobre o evento redenção galera Evento redenção pra quem não sabe vai ser esse aqui E caso você não tenha percebido, se eu não me engano, é aquelas skins que estão aonde? Estão no lobby né galera, então eu vou entrar aqui e vou mostrar pra você É as skins do lobby e é claro, eu vou te mostrar algumas coisas que você talvez não tenha percebido tá? Galera, basicamente a gente tem alguns eventos que eles vêm e vão no Free Fire Exatamente, por exemplo o evento das camisetas de time, que inclusive era pra ter voltado hoje Ainda não estamos, não sei como é que vai funcionar E galera, aqui a gente tem o que galera? Essas são as skins do evento redenção galera Não lembro se eu tenho alguma skin aqui no meu Free Fire galera Porém, pessoal, olha só que bacana, não lembro se isso já saiu disponível Enfim, a gente vai ter que conferir tudo isso aí, tá galera? E pessoal, algumas vezes isso aqui acaba sendo animado Ou seja, isso aqui fica, eles começam a se mexer ó galera Tá aqui ó, e começou, muito bacana E essas são as skins que vão entrar no evento redenção galera, o que é muito bacana E aqui a gente tem algumas recompensas galera Vamos mostrar pra vocês aqui agora as principais recompensas São o que? Tickets né? Diamante, arma royale e incubadora Teremos também tokens, tá bom? Missões de carnificina Então a gente tem tokens, tá beleza? Mano, isso aí são tokens que vamos poder trocar por skins Enfim, né galera? E é também a alegria de login que vai ser mochila e caixa de quando você morre, tá galera? Enfim, muito bacana Token serão nas partidas e também é claro o novo modo redenção 2, tá galera? Que é muito top Ah, é verdade, a gente jogou o modo redenção top mesmo Muito bacana E ok, vamos pra parte legal agora desse vídeo Pra parte onde a gente vai falar sobre o nosso querido Free Fire hypado galera Exatamente, pra quem não sabe disso É uma skin que faz parte do grupo Fact 4 Exatamente, Fact 4, AJ, o que é isso? Fact 4, enfim Fact, 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 enfim Do jeito que você quiser falar, tá galera? E basicamente o que acontece é que Esse skin, eu vou mostrar pra vocês agora É essa aqui ó, tá? E quem postou inclusive foi o pessoal do Free Fire Club Galera, quem puder ir lá no site deles acompanhar Mano, muito obrigado aí, eles estão sempre postando as notícias Isso é sempre bacana e sempre ajudou inclusive Eu a estar trazendo aqui, tá galera? Enfim, olha só que bacana galera Enfim, o Fact 4 é um grupo gringo de rap, tá galera? De rappers, né? Da mesma forma que a gente teve o evento Trapper Lembra disso? Lembra do evento Trapper? Teve o passe do Trapper e também a loja misteriosa Trap Enfim, muito bacana O evento Trap que rolou foi basicamente 4 skins De vários personagens, enfim E aí aqui, temos aqui o hypado Que faz parte também de um grupo de... Um grupo de... como é que chama isso? Um grupo de rap, né galera? E aqui tá o hypado, né galera? Ele vai vir através de um evento Agora, olha só, nessa segunda a galera confirmou ao Free Fire Club Que amanhã, dia 23, teremos a chegada Então vai ser amanhã através do evento Melhor de 8, galera Mas a Jota, pera aí, o Melhor de 8 Você tem que gastar uma grana, né? Tá, calma aí que eu já te explico mais ou menos como é que a gente vai funcionar E olha só, o pacote chega uma semana após o Caça aos Prêmios Com a skin Pantera Cor de Rosa Que é outra skin que inclusive faz parte do Fact 4, né? Do grupo de rap, né galera? E tá aqui, pessoal, o Melhor de 8 E olha só, o pacote hypado, Free Fire Faz parte do grupo Fact 4 Criado pela própria Garena, olha só Ao todo, teremos 4 skins inspiradas nos rappers E os jogadores poderão obter, a partir dessa terça-feira O pacote hypado no Melhor de 8 A partir de 9 dias antes E a última vez que esse evento chegou no Brasil Foi cerca de 2 meses atrás Faz bem pouco tempo, inclusive Traz no skin, dragão, dragão, dragão Dragão vermelho E tá aqui Eita caramba, calma Mano Tá aí, galera, muito bacana Muito top, meu Deus do céu Eu achei essa skin insanamente bonita, velho Eu achei ela bem estilosa E bem bacana mesmo E tá aqui o evento, galera O evento funciona de uma forma bem básica, tá galera? Olha só A gente tem 4 coisas aqui A gente tem... 4 não 4, 8, 9 São 10 itens aqui E a gente pode selecionar 2 Pra gente não pegar, tá galera? E aí, a gente vai girar uma vez Por 9 E aí depois a gente vai pegar algum dos itens, tá? Pode ser o mais top Pode ser o menos top Pode ser o mais ou menos Enfim E aí, vai aumentando o valor E olha só Pra quem não sabe quanto custa isso É basicamente o seguinte Aqui tá o valor Eles botaram... Nossa, botaram direto pra nós aqui Muito obrigado, caras Ó Custa 9 diamantes o primeiro 29 É... O segundo 59 O terceiro E assim por diante Na verdade Eu acho que esse aqui é o total, tá? É... Eu acho que é o total Se eu não me engano Tá? Ou ele vai aumentando assim mesmo Eu não lembro agora Fica grande dúvida aí, né? Meus amigos Enfim A gente vai gastar bastante diamante aí E galera, eu sei que o pessoal reclama bastante Que não tem diamantes E fala Jota, meu Deus Eu não tenho diamantes Como eu faço, meu parceiro? Galerinha É o seguinte Eu... Aqui no canal Eu sempre... Além de dar bastante diamante pra vocês Eu acabo sempre trazendo Algumas formas Que a gente pode ganhar diamantes Tá, galera Inclusive tem as dicas aqui no link da descrição Tá? E vocês podem clicar aí E já garantir Mas não só isso, tá? É o seguinte Eu acabo trazendo algumas outras E uma delas é bem bacana Além de eu enviar pra vocês no meu Instagram lá Lá no meu Instagram eu tô enviando 150 diamantes 100 diamantes Mais ou menos por aí Sempre pra vocês Porém Vocês podem pegar Inclusive eu já mostrei isso aqui em outros vídeos E vou mostrar nesse aqui também hoje Pra vocês, é claro Pegarem a dica já Tá? E é bem simples Eu vou recomendar pra vocês um aplicativo chamado TikTok Vocês muitos já conhecem Né? E baixou o aplicativo Vocês vêm aqui em eu Tá? Clica em eu Aqui é onde você vai criar a sua conta Tá? Eu criei uma aqui só pra mostrar pra vocês Beleza? E aí você cria a sua conta aqui Beleza? Criou a conta, mano O que que você faz? Você simplesmente vai fazer o seguinte Criou a conta Pá, confirmou o e-mail Talvez você precise ajuda de algum pai, irmão Enfim, é pra poder confirmar e tudo mais Depois vocês cliquem aqui em RS Que é nos dinheirinhos, tá? Que é os reais Pessoal, clicou ali O que que você faz? Aqui vai ter um espaço Aonde você vai colocar O meu código de convite Que inclusive é esse que já tava aparecendo aqui na tela Beleza? O meu código de convite é 252-749-681 Então, tipo assim, ó Só usa esse código aí E você já vai conseguir ganhar Um real aqui no TikTok Mas a Jota Um real não vai ter como, mano Aí o que que você faz, meu parceiro? Você aproveita e vem aqui em convidar Clica aqui em convidar E você vai ter outro código, tá? Que é o seu código Esse aqui é o que você vai utilizar Beleza? Tá aqui o pessoal que usou o meu código, mano Muito obrigado aí, inclusive E pessoal, tá aqui, ó Ele não vai tá aparecendo pra vocês Porque eu não quero que vocês usem esse Eu quero que vocês utilizem o meu que tá aqui embaixo Tá? E aí depois Vocês vão, quando gerar o seu próprio código Você vai copiar e vai mandar pra galera Que é seu amigo Se você tiver aí na sua família Umas 5 pessoas que moram com você Você pedir pra todo mundo baixar o TikTok E usar o seu código Você já vai ganhar aí mais um Se você tiver 5 pessoas a mais com você Ou 4 no caso Você vai ganhar 2, 4, 6, 8 reais Tá? Mais um que eu dei pra você aí Que você utilizou o meu código 9 reais no total, mano Então, 9 reais Já dá pra comprar diamantes no Free Fire Tá? Inclusive, se você chamar mais alguns amigos Você vai poder ganhar mais um pouco, tá galera? Então, vamos até olhar aqui uma coisinha É, se a gente clicar aqui, ó A gente pode ver que temos Que custa 4,50 100 diamantes Então a gente pode juntar mais alguns diamantes Mano É muito simples e muito fácil O pessoal usa meu código Eu acabo mandando diamante Tipo, com o dinheiro que eu recebo Desses códigos aí E é claro, também Às vezes eu acabo comprando pra mim Pra eu poder trazer os vídeos pra vocês aqui Inclusive, tá? É... Inclusive, tipo, os vídeos de De camiseta De... Enfim De algumas coisas que são Que eu preciso gastar Pra mostrar pra vocês como que é Tá? Mas enfim É basicamente isso, galera Eu queria agradecer a todos Por estarem acompanhando o vídeo Um beijão pra todo mundo Valeu mesmo por ter acompanhado Até o próximo Um abraço Valeu, falou E eu... Eu fui Tchau, tchau Tapando esse like Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.